Depois de quatro anos de suspensão, a Prefeitura de Lauro de Freitas retomou o projeto de revitalização do Rio Sapato e apresentou a proposta ao público na tarde da última sexta-feira, durante o encerramento da Semana do Meio Ambiente. Para recuperar a afluente do único rio ainda vivo da cidade, é preciso limpeza e esgotamento para eliminar a poluição doméstica. O projeto faz parte do plano de revitalização, suspensa em 2008 por medida judicial. A proposta é fazer o levantamento dos pontos críticos do Rio Sapato e iniciar uma revitalização do rio, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento. A estratégia de limpeza do Grupo Ambien, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e a Embasa, é usar bolas de barro com micro-organismos que, quando entram em contato com a água, limpam cerca de um metro quadrado em seis meses. Além da limpeza, secretarias do município anunciaram a fiscalização das casas que despejam os dejetos no rio. O município de Lauro de Freitas firmou acordo com o Ministério Público, se comprometendo pela fiscalização. Assim como a revitalização, outros projetos em torno do rio e dos transtornos causados pelas enchentes foram anunciados em gestões diferentes, mas não foram concluídos. O projeto de saneamento básico, com prazo até 2020, ainda não começou. A grande questão para o povo de Lauro de Freitas é se, assim como os outros projetos, esse não será concluído e o que impede o governo de resolver o problema. Os gestores afirmaram que o projeto já está sendo colocado em prática e não tem prazo de finalização, porque é necessário um processo contínuo de limpeza e fiscalização. O plano foi baseado na Lei nº 11.445, barra 07, que prevê as infraestruturas e instalações operacionais de quatro tipos de serviços. Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto